Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o quinto dia da nossa trezenda dedicada a Santo Antônio de Lisboa. No dia de hoje nós vamos falar sobre Santo Antônio Martelo dos Hereges. Oração a Santo Antônio Lembrai-vos, ó grande Santo Antônio, que o erro, a morte, as calamidades, o demônio, as doenças contagiosas, fogem por vossa intercessão. Por vós os doentes recobram a saúde, o mar se acalma, as cadeias dos cativos quebram-se, Os estropiados recobram os membros, as coisas perdidas voltam a seus donos. Os jovens e os velhos que a vós recorrem são sempre ouvidos. Os perigos e as necessidades desaparecem. Cheio de confiança, dirijo-me a vós. Mostrai hoje vosso poder e obtém-me a graça que desejo. Em silêncio, apresente agora a sua intenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o quinto dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. No dia de hoje nós vamos meditar sobre um tema que o Padre já mencionou em dias anteriores. Santo Antônio, martelo dos hereges. Herege significa alguém que ensina contra ou diferente da doutrina oficial da igreja. Nós que somos católicos, nós temos alguns dogmas. Dogma não é algo fechado. Dogma não é algo terminado. Dogma é uma referência. É como se fosse uma janela aberta que abre para um horizonte muito maior. Dogma não é uma prisão. Porém, tudo aquilo que é sólido precisa ter alguns fundamentos, precisa ter alguma ou algumas bases. A base da nossa doutrina é aquilo que nós chamamos de dogma. Os dogmas da nossa fé, os principais dogmas, se encontram no credo. Por exemplo, uma pessoa que se diz católica, ela precisa acreditar na Santíssima Trindade. Isso é inegociável. Alguém que diz, por exemplo, o Pai é Deus, o Filho e o Espírito Santo são as maiores criaturas de Deus. Uma pessoa como essa, ela não pode se dizer católica. O dogma da trindade. Acreditar na ressurreição de Jesus. Acreditar que depois de três dias Jesus ressuscitou, que ele continua vivo, que, sendo Deus Filho, ele continua presente no nosso meio e presente na Eucaristia. Essas são verdades de fé. Durante toda a história da igreja, durante todos os séculos, desde o princípio, a igreja, ela sempre precisou enfrentar heresias. Heresias que eram pessoas que queriam destruir a igreja por dentro. Veja, a igreja sempre enfrentou dois adversários. Existe um adversário que é o adversário exterior, que é a perseguição, a ridicularização, o mundanismo, as pessoas que são irônicas em relação a Deus, aqueles que nós chamamos de ateus, adversários da religião. Mas existe um outro inimigo que é muito mais sutil e não deixa de ser perigoso. O inimigo que está dentro da igreja. Existem pessoas que se dizem católicas, existem pessoas que se dizem consagradas a Deus, existem pessoas que se dizem estar servindo a Deus, mas aquilo que elas pensam, aquilo que elas ensinam. Muitas vezes até com a ideia de ser amoroso, misericordioso, inclusivo, de ser um pouco mais independente, ou de tornar a igreja mais aberta, mais próxima da sociedade. Todos estes pensamentos durante a história que quiseram criar novidades, deu errado. Surgiu uma heresia. Alguém de repente disse, não, Jesus ele é tão grande, Jesus ele é tão importante, que Maria não pode ser mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus homem. E aqui nós tivemos Teodósio, aí precisou de um concílio, ano 431, concílio de Éfeso. E aí o concílio declarou, Teotocos, Maria é mãe de Deus. Padre já refletiu, de certa forma, nos vídeos anteriores, uma das maiores diferenças entre os católicos e os cristãos, os católicos e os protestantes, não está tanto em casamento de padre, em nós termos imagens, em padre, eles dizem que padre deveria se casar, que nós não acreditamos no casamento de padre, que nós não deveríamos ter imagem, que deve se batizar adulto. Esse não é o pensamento, essa não é a diferença principal. A diferença principal é que eles não acreditam na igreja como uma instituição divina, a igreja como uma instituição criada por Deus. Então, se você tem fé, você já pertence a Deus. Se você é batizado, você já está salvo. Basta apenas acreditar. E esse pensamento, esse desserviço, essa ruptura, começou com um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero um dia colocou 95 teses na entrada da igreja de uma catedral da Alemanha, o que era um costume, de certa forma, normal, colocar teses na porta de catedrais, de universidades, que eram um meio de se dialogar com a sociedade ou com os teólogos, pensadores. Mas antes disso, Lutero não acreditava na santidade. Ele não acreditava que ele poderia vencer os impulsos carnais que ele tinha. Depois ele se casou, teve seis filhos com Ana, uma ex-irmã, ex-religiosa. E aí, a partir de Lutero, vem essa devassidão que nós encontramos. Pessoas que são contra o Papa, que chamam católicos de idólatras, pessoas que dizem que a igreja não é importante. Um grande pensador do século passado, o norte-americano, Chesterton, J.K. Chesterton, ele dizia assim, o que é mais difícil é ser ortodoxo. Ortodoxo no sentido de viver e de estar na doutrina correta. Porque qualquer passo de um lado do outro, qualquer busca de novidade, nós saímos. E veja, o que vai fazer uma pessoa feliz, não é a igreja se ajeitar, se adaptar às suas tendências e aos seus pensamentos. O que vai fazer uma pessoa feliz. E Santo Antônio, ele combateu por isso. é a pessoa conhecer a verdade, a verdade a libertará, e ela se esforçar para viver essa verdade. Santo Antônio era caridoso, era pobre, vestia um saco no corpo, um homem intelectual. Ele era simples, ele era piedoso, mas em relação à verdade, ele era intransigente. O que é verdade é verdade. Se você quer saber, e os grandes teólogos da igreja, os grandes pensadores dizem isso, se você quer saber qual é a doutrina da igreja, vá para os séculos anteriores, veja o que a igreja sempre pensou, e veja como a igreja sempre combateu contra o erro, contra a heresia. E agora não é diferente. Por isso, querido irmão, querida irmã, fique firme na doutrina verdadeira, na doutrina de sempre. Amamos a todos, mas amamos muito mais a Jesus Cristo e a verdade que ele revelou através da sua igreja. Santo Antônio tinha esse título, Martelo dos Hereges, porque ele se formou bem, ele tinha coragem, e ele recebeu um dom de Deus, o dom de se comunicar como ninguém. Que Santo Antônio nos ajude a defendermos a fé, sem medo, com muita sabedoria, com muita força. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Santo Antônio interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.